Alô galera, voltei pra falar sobre o México Mentira, não é Tô usando esse chapéu porque uma pessoa veio do México E me trouxe esse chapéu de presente E me pediu pra usar esse chapéu no meu vídeo Mas pelo que vocês veem, não vai dar E até porque eu não vou falar sobre o México Quando eu fizer a vez um vídeo falando sobre o México Eu posso usar esse chapéu Mas o meu vídeo não é sobre o México Então eu usei o chapéu Mas não posso continuar usando Eu quero falar sobre artistas Que pedem dinheiro pro governo Pro governo federal pra poder fazer filmes Eu já acho isso uma sacanagem Primeiro que o dinheiro é meu, também Porra, aí ninguém me pergunta se pode Eu tenho que pagar uma porrada de impostos Uma porrada de coisa E o cara vai lá e pede dinheiro pra fazer porra de filme Pra isso não tem voto Eu não tenho que votar porra nenhuma Agora pra eles entram lá eu tenho que votar Então eu vou falar hoje de quem? Wagner Moura Um ator que se acha o máximo E eu conheci Wagner Moura Eu acho que talvez tenha sido no primeiro No primeiro trabalho dele na Globo Eu estava fazendo uma figuração no Carga Pesada E eu acho que ele fez o filho do Do filho do Do Dino, não sei Que era o Stênio Garcia E essa figuração foi lá na colônia Ali no Jacarepaguá Onde fica as pessoas que tem problemas mentais Eu conheci lá Há muitos anos atrás Ele foi lá fazer uma participação Na época ele um cara mais tranquilo Mais humilde Não Esse cara hoje Que se acha O fodão Então vamos lá Só vou ler aqui um Uma página aqui E vou continuar o vídeo É uma página dele Quem acompanha o mundo dos famosos Certamente sabe que Wagner Moura se acha Para começar Ele era repórter De celebridades na Bahia E hoje em dia diz que odeia esse tipo de jornalismo Ou seja Renega o passado Como muitos Tem muitos vlogueiros que fazem a mesma coisa Ficavam mendigando aí Escritos E depois falavam que não precisam dos escritos Infelizmente ser humano assim Mas continuando Agora Wagner quer um milhão e meio Do governo para fazer a peça de teatro Esperando Godoff No texto do pedido do dinheiro Ele se auto intitula como um ator Como um ator aclamado E premiado Porra Só aí tu já vê Ele se acha Ele acha o fodão E como todo mundo sabe O Wagner Moura está fazendo aí Narcos Eu não vou falar que ele é ruim Que ele é bom Eu vou falar que eu nunca gostei muito da atuação dele Mas depois que ele fez aquele Tropa de elite O pessoal Não sei o que que houve Ah ele é o fodão Não achei nem grande Coisa essa atuação E Narcos Eu assisti Narcos Eu assisti O Patrão do Mal O Patrão do Mal é uma série Narcos é outra Porra Se tu assistir O Patrão do Mal Se tu ver o cara Que interpreta O Pablo Escobar Você não vai nem querer ver Narcos Porra Se o Wagner Moura É o fodão Ele é um ótimo ator Como ele se acha Porra O cara que fez Narcos Porra É o Deus da interpretação No Patrão do Mal A série é muito melhor O ator é muito melhor No Narcos A interpretação do Wagner Moura É vergonhosa É horrível Porra E ele queria se achar Que é um ótimo ator Falar que ele achou Seu espaço Conseguiu Ótimo Conseguiu Buscou Não sei como foi Mas conseguiu Foi lá Agora também Não só ele Mas Ele e outros artistas Queria ficar Porra Pegando a porra Do dinheiro Governo federal Filho da puta Esse governo O dinheiro do meu imposto Pra poder fazer A porra da peça Ou pra poder fazer filme Não sou contra a peça Não sou contra a filme Até porque eu assisto Assisto filmes Não sou contra Mas se ele não Fodão Se ele não Tá ganhando dinheiro Por que ele mete a mão No bolso dele Pra fazer A porra Do filme dele Pra fazer a peça dele Por que que sou eu Eu E o povo Que é o meu dinheiro Que tá lá Tem que bancar A porra De um filme Que ele quer fazer Não só ele Como outros também Hoje eu tô falando dele Em outra case Eu vou falar de outro Por que que ele quer pegar A porra do nosso dinheiro Do imposto Que já não dá pra porra nenhuma O governo não faz Porra nenhuma Só enfia no cu o dinheiro Rouba Não conserta hospitais Não conserta saúde pública Não quer pagar aposentado Não quer pagar porra nenhuma Mas tem que pegar o nosso dinheiro Pra poder fazer filme Pra poder fazer isso Fazer aquilo Cada um Cada cão Que lampa Sua caceta Porra Quer fazer filme Trabalha Junta o seu dinheiro E vai fazer a porra Do filme de vocês Caralho Não é ficar explorando Explorando não Em comum acordo Com a porra desse governo Corrupto Pilantra Safada aí Porra Pegar a porra do dinheiro Que é Porra do estado Que é do país Pra poder ficar enfiando Em porra de peça Em porra de filme Não só contra filme Não só contra peça Como eu tô dizendo Mas quer fazer Faça com o teu dinheiro Porra Quer fazer Faça com o teu Eu vou montar Eu monto uma empresa Eu tenho uma empresa Eu quero aumentar a minha empresa Aí eu vou lá pro governo E eu vou falar que Eu Ah Ele tem que me dar o dinheiro Eu vou ficar pedindo dinheiro a ele Lei Rouanet É meu pau Caralho Porra Tem um montão de gente Que tá cheio do dinheiro aí Pode Bancar o seu filme Pode bancar as suas peças Mas quer ficar mamando Na porra da teta do governo Só que o dinheiro que tá lá Não é da porra do governo O dinheiro que tá lá É nosso Porra Então Você acha o fodão Então por que tu não tem dinheiro Pra fazer a porra do teu filme Mete a mão no bolsinho Vai lá e faz o teu filme E porra Eu não sei quem te acha Tão bom um ator assim Porque eu não acho Porque depois que eu vi Patrão do Mal Fiquei com vergonha De ver Narcos Eu perdi o tesão De ver Narcos A série é uma merda Comparada ao Patrão do Mal A interpretação é uma merda Comparado Ao cara que faz o Pablo Escobar No Patrão do Patrão do Mal Eu não acho Nada disso De bom ator De bom ator De acramado Como ele mesmo disse Acramado Porra Eu não acho nada disso Acramado e premiado Porra Eu não sou de acordo Não sou de acordo nem com isso Tem que ele é um bom ator Tem muitos melhores do que ele aí E nem sou de acordo que Fiquem pedindo porra de dinheiro Lá Desses pilantras lá Corruptos Que é o meu dinheiro Nosso dinheiro Pra poder fazer a porra Desses filmes que você quer fazer Você ou quem quiser fazer Então porra Quer fazer a porra do filme Ótimo Vai lá Mete a mão no bolsinho E paga pelo filme Que vocês querem fazer Né Ficar fudendo Cada vez mais o país Pegando Dinheiro E Pra fazer filme E a porra da Educação toma merda A porra da Do hospitais público Toma merda Não paga o aposentado E vocês querem dinheiro Pra fazer filme Mete a mão na porra do bolso E faz o filme de vocês Caralho E fim de papo